Pois é, chegamos na semana da abertura da Copa do Mundo da Rússia e quatro anos depois, entre muitas outras, várias obras, o corte da UFMT segue inacabado. Mais um exemplo de descaso puro com o nosso povo. E olha que, no caso deste centro de treinamento, falta tão pouco para terminar. R$ 15.860.000, este é o valor da obra do centro oficial de treinamento, o corte da UFMT. Obra esta que deveria ter sido concluída em 31 de maio de 2014 para a Copa do Mundo daquele mesmo ano. Quatro anos se passaram, chegou o Mundial da Rússia e a obra continue inacabada. De acordo com o governo do estado, 85% da construção está finalizada. A pista em si, ela falta muito pouco. Ela falta, inclusive, vontade do poder público, evidentemente da empresa, que é fazer a finalização da correção, do nivelamento da pista de concreto, que neste momento ela foi finalizada, mas falta fazer as correções que ainda precisam se fazer. Esse é um trabalho, é muito rápido de se fazer, mas precisa de empresa com expertise para fazer essas correções e logo em seguida é fazer a aplicação do emborrachamento, que é o material sintético na pista de atletismo. É o que está faltando. No início do ano, circulou no Diário Oficial do Estado o 11º termo aditivo ao contrato das obras do corte da UFMT. De acordo com a publicação, foram acrescidos 120 dias ao prazo de execução, que se encerraria no dia 28 de março. Ainda aditou-se ao prazo de vigência mais 120 dias, cujo término será em 26 de junho. Pelo menos, essa é a nova promessa. O consórcio universitário, formado pelas empresas Engie Global e Três Irmãos, apresenta muita lentidão. Várias explicações são dadas. Até a chuva foi culpada pela demora nos últimos meses. Mas, a maior crítica de quem vive do esporte é que essas duas empresas não têm expertise nem know-how necessários para a execução do trabalho, que ainda falta. Houve um implório muito grande de quem iria fazer esse processo. Eu acho que a empresa teria esse compromisso, porque está dentro do próprio contrato de realização disso. Então, e aí houve-se um novo acordo, onde o ministério chamou os órgãos envolvidos para poder discutir, e deram agora, a semana passada, mais exatamente, para que eles pudessem, dentro desse período agora de 30 dias, pudessem fazer a finalização da correção da pista de atletismo, fazendo com que o governo fizesse um relatório semanal, encaminhar o ministério sobre o andamento dessa obra, para que ela realmente se finalize e conclua-se a pista de atletismo e o COTE dê continuidade ao processo de finalização. Enquanto o COTE não fica pronto à disposição da sociedade, a pista sem conclusão é utilizada pelos quero-queros. E o atletismo de Mato Grosso é quem mais perde com a situação que se arrasta já há tanto tempo. O prejuízo para o atletismo nesse período foi muito grande, considerando que o último evento que nós fizemos na pista de atletismo da UFMT, que na época era de terra, foi em dezembro de 2012. De lá para cá não se houve mais evento. E aí houve um prejuízo, tanto para a academia, a Universidade Federal como o todo, porque ali passa, ali é um laboratório, sala de aula para os profissionais da aula. E para o atletismo em si, porque esses atletas que hoje estão fazendo marca, é pelo esforço que eles estão, eles saem daqui com custo de transporte, de alimentação, de estadia lá, para poder fazer marca fora, para participar das competições nacionais. Então é um prejuízo econômico, financeiro, desgaste e é muito grande. Então isso tem sido causado muito para que o atletismo, de uma certa forma, saiba como deveria, e mesmo com essas dificuldades, a gente tem muitos atletas hoje do ranking brasileiro representando o Estado pelo próprio esforço dos profissionais e dos municípios, e da federação que tem feito um esforço muito grande na realização desses eventos. Então o prejuízo é, sim, incalculável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.